Um momento importante onde o nosso ministro do desenvolvimento social, o Elton Dias, traz aqui com sua equipe, fez todo um trabalho para a organização para trazer um novo formato aqui para o Bolsa Família. É um formato que assegura lá o pagamento de 60 reais, já traz a regulamentação do acesso às famílias que têm os seus filhos até 6 anos e também mostra que através do cadastro único, o programa Bolsa Família é a porta de entrada não só para aquele apoio naquela renda, mas também para acesso a outros programas do governo federal, seja o PAA, seja o Minha Casa Minha Vida, que também foi lançado recentemente, e também outros programas. Então mostrando uma nova característica. E a gente sabe que o objetivo maior, e sempre foi uma marca, uma bandeira muito definida pelo nosso presidente Lula, é realmente tirar o Brasil do mapa da fome. Então a gente fica feliz por estar participando desse momento e acredito que agora nós teremos aqui um caminho que vai facilitar e melhorar a vida e nós sabemos que existem muitas famílias ainda passando uma situação de muita vulnerabilidade em todo o Brasil.